Você sabia que tem algumas passagens bíblicas que nos dão a dica, o caminho para a superação do estresse, da preocupação com o dia de amanhã, com a escassez, enfim, com medo de um modo geral, que nos proporciona uma vida de abundância e de prosperidade? Então vamos lá, me acompanhe no meu raciocínio. Ali no Gênesis você tem uma passagem bíblica que fala que nós somos feitos, a imagem e semelhança de Deus. Jesus mesmo, quando fazia milagres, ele dizia, foi tua fé que te curou. Então ele está dizendo, eu estou aqui mediando um processo que você tem esse poder dentro de você. Inclusive ele falava no Evangelho de João, tem uma passagem que ele fala, é que aquilo que ele faz, qualquer um pode fazer e pode até fazer melhor. Então ele está dizendo, olha, você tem também essas habilidades. Eu estou aqui como um mediador desse processo, estou despertando algo para que você, através da fé, você acesse também. Uma outra passagem no Evangelho de Mateus fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e tudo o que está agregado a ele e que tudo nos será acrescentado. Nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Se a gente se conecta a essa busca do reino de Deus, tudo nos será dado. Ou seja, nós não precisamos estar preocupados, ansiosos, estressados. E só que em uma outra passagem, no Evangelho de Lucas, você tem também uma passagem bíblica lá onde Jesus afirma, mas o reino de Deus está dentro de nós. Então se o reino de Deus, se encontrar o reino de Deus, nos liberta das preocupações, tudo nos será acrescentado, se nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, e se esse reino de Deus está dentro de nós, então a grande questão é que nós estamos nos conectando à fonte errada dentro de nós. Nós estamos nos conectando ao medo. Nós estamos nos conectando não a esse divino, nós estamos nos conectando ao estresse, à culpa. E normalmente nós atribuímos a questão do estresse ao mundo exterior. Mas o mundo exterior, na verdade, é apenas um gatilho que está denunciando um estado, uma percepção da realidade que está dentro de nós. Nós, a ideia de pecado, na verdade, é errar o alvo. Então nós estamos apontando o nosso GPS para o alvo errado. Nós nos desconectamos da natureza. Então a natureza é como se fosse o Deus vivo, essa inteligência, quando eu estudo a inteligência da natureza, os olhos essenciais, a inteligência da floresta, a diversidade da floresta que está ali, convivendo em abundância, em diversidade, onde há um equilíbrio, uma inteligência absurda. Então você vê que ali é a representação dessa inteligência. E nós, normalmente, nos distanciamos dessa inteligência. É exatamente isso que eu estaria aprofundando na maratona Novo Salto Quântico, onde eu vou mostrar que há esse caminho que eu estou chamando de paraíso da consciência. O paraíso da consciência é o que já está dentro da gente. A grande questão é como acessar isso. Então eu vou trazer o passo a passo científico com base em conhecimentos espirituais para que você possa, de fato, dar um salto quântico na sua vida. você possa se conectar ao seu Deus interior, que todos nós já somos herdeiros de nascença dessa inteligência. Eu aguardo você de 14 a 17 de setembro, às 20 horas, no meu canal, no YouTube. Inscreva-se, é gratuito e se prepare para uma grande transformação, porque nós vamos buscar exatamente essa conexão com o paraíso da consciência, que é o Deus que habita em nós. Vamos nessa?